Você investe em criptoativos? Investiu em criptoativos em 2022? Então, não sai desse vídeo, presta muita atenção e eu vou falar sobre todas as obrigações referentes ao imposto de renda para você, investidor de cripto. Então, fica atento e vamos para o vídeo. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Constantino, da Leontech, e hoje eu estou aqui na Finclass novamente para falar um pouquinho sobre todas as obrigações fiscais que você, investidor de criptoativo, de bolsa de valores, tem que se atentar. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou focar um pouquinho para você que investe em criptoativos e depois a gente vai falar um pouquinho também a parte de bolsa de valores, como que funciona e quais os cuidados que você tem que tomar. Bem, vamos lá. Você que investe em cripto, a primeira regra que você tem que observar é a de apurar o imposto mensalmente. Então, se você fez vendas ali e teve lucro, você pode ser que tenha um imposto a pagar e aí esse imposto vai ter que ser pago no mês seguinte ao mês que você teve o lucro. Então, para especificar, vamos dizer que em janeiro de 2022 você fez vendas acima de R$35.000. O lucro que você eventualmente tenha tido desses R$35.000, dessa venda acima dos R$35.000, você vai ter que pagar 15% de imposto. E você vai pagar esse imposto quando? Se você fez essa operação em janeiro, o vencimento do imposto vai ser em fevereiro de 2022. Se caso você tenha vendido, mas tenha ficado abaixo dos R$35.000, você precisa também fazer essa apuração para fins de controle mesmo, para ver o eventual resultado que você esteja oferindo e você vai ter que declarar esse resultado também na declaração, mesmo sendo isento do imposto. Mas é importante você fazer esse controle mensal apurar com esse destaque, né? Que só vai ter essa tributação de 15% em vendas acima de R$35.000 no mês, tá? Um ponto de destaque muito importante é que no caso de criptoativos, você não tem a compensação de prejuízos como acontece na Bolsa de Valores. Quando você fez uma venda no mês e você teve um prejuízo, esse prejuízo vai para o espaço. Você não vai poder pegar esse prejuízo e abater de um lucro futuro. É exatamente isso, tá? A Receita considera cada criptoativo ali como um ativo único e ele é semelhante a um tratamento que se dá a um carro, por exemplo. Se você tiver dois carros, você vendeu um, teve um prejuízo naquela venda e você vendeu um, teve um lucro muito alto, você não vai poder pegar o prejuízo que você teve com esse carro e compensar no lucro que você teve ali na venda do outro. Essa é a primeira questão, então, que você tem que se atentar. A questão do pagamento do imposto mensal ali, da apuração e do pagamento do imposto mensal das suas operações aí com criptoativos. O segundo aspecto, que é muito importante e muito relevante, inclusive tem uma punição severa financeira para quem não cumpre, é a declaração mensal. DEC, vou colocar aqui resumindo, declaração mensal. O que é essa declaração mensal, pessoal? Essa declaração mensal, para quem movimentou acima de 30 mil no mês, movimentou, considera aí o total de compras, vendas, doações que você tenha feito em criptoativo, enfim, qualquer permuta, inclusive, qualquer movimentação que você tenha feito ali com a sua wallet, com os seus investimentos em criptoativo, você vai pegar a somatória destes e você vai ver se a movimentação mensal foi superior a 30 mil, nesse caso. Foi superior a 30 mil, você está obrigado a fazer uma declaração mensal. Tem até uma instrução da Receita, a famosa IN1888, de 2019, que fala detalhadamente como que vai funcionar essa declaração mensal. Essa declaração mensal nada mais é do que você acessar o portal da Receita Federal, o nome desse portal é ECAQ, e tem lá a parte de declaração de criptoativos, e aí você vai ter que detalhar ali operação por operação que você realizou com seus criptoativos. Aí considere operações que ocorreram na sua wallet, que ocorreram na exchange, que eventualmente você deixa recursos lá para movimentar. Então, todas as operações, independente de estar numa carteira privada, numa hard wallet, você tem que informar todas as movimentações que aconteceram. Daniel, e seu porventura deixar de informar? Se você deixar de informar, existe uma multa estabelecida. Essa multa é a partir de R$100,00 para a pessoa física, e é uma multa que incide por mês que você omitiu a informação, tá? Então, se você era obrigado a declarar em janeiro, chegou fevereiro, você não declarou. Março, abril, vai acumulando ali R$100,00 por mês que passaram, né? Então, se você ficar cinco meses, vai ser R$500,00 de multa por deixar de fazer essa declaração. É importante frisar que essa declaração é somente quando a sua exchange, quando as movimentações que você fez foram em wallets ou exchanges que não têm sede no Brasil, tá? Que não prestam informações para o físico brasileiro, tá? Então, por exemplo, se você tem conta numa corretora, numa exchange nacional, brasileira no caso, essa própria corretora vai prestar essas informações para a receita, então você não está obrigado nesse caso. Mas movimentações que você fez na sua wallet e em corretoras que não são brasileiras, você vai ter que informar que passar em detalhes aí para a receita se o total dessa movimentação mensal foi acima de R$30,000. O terceiro ponto, um dos mais importantes, é a questão da declaração anual. Todo ano você vai ter que informar para a receita todo o teu histórico ali de ganhos, de resultados oferidos na venda de criptoativos durante o ano. Você vai pegar ali, em janeiro você teve um lucro, pagou imposto. Você vai informar para a receita agora na declaração que teve esse lucro ali tributável com criptoativos, na parte de ganho de capital lá da declaração. Você vai informar também todos os criptoativos, e por criptoativos aqui a gente está falando tanto criptomoedas como outras naturezas de criptoativos, como tokens não fugíveis, NFTs no caso. Você vai ter que informar detalhando ali bem a bem desses criptoativos na declaração de imposto de renda. Então você tem lá na declaração parte de bens e direitos, que você deve informar com detalhes ali todos os seus criptoativos. Então você vai ter lá o campo 08, que é o campo de cripto, o subcampo 01, que é para o ativo Bitcoin. Então você que é holder em Bitcoin aqui, você vai ter esse campo para colocar o total que você tinha em Bitcoin em 31 de 12 de 2022. Então se você tinha lá, por exemplo, 2 Bitcoin, você coloca na descrição lá do bem, possuo 2 Bitcoin na wallet e tal, e você vai informar o valor total que você pagou quando você adquiriu esses 2 Bitcoin. Então lembre sempre que você declara o valor de custo do ativo, não o valor de cotação. Então independente se em 31 de 12 o Bitcoin estivesse avaliado ali em 19 mil dólares ou 22 mil dólares, se você comprou esse Bitcoin na alta, por exemplo, pagou lá 50 mil dólares nele, você vai informar o quanto você pagou na época que você adquiriu esse Bitcoin e colocou na sua carteira. E aí você vai ter o campo 02 para outras modalidades ali de criptomoedas, que são as famosas altcoins e stablecoins. Então você tem lá a parte de altcoins, você vai informar então nesse campo 02. A gente tem o campo 03, que é específico para stablecoins. A gente vai ter o 10, que é para tokens não fugíveis, NFTs. E por último a gente tem o 99, que é qualquer outra natureza de criptoativo que você possui na sua carteira. Então, bens e direitos, código 8, subcódigo 01 Bitcoin, 02 altcoins, então você tem lá a Matic, você tem Avalanche, Ethereum, enfim, qualquer outra altcoin aí, qualquer outra moeda alternativa ao Bitcoin, você vai colocar no 02. 03 e stablecoins, o SDC, o SDT, entre outras, em breve aí o próprio real digital. 10 tokens não fugíveis e 99 outras naturezas aí de criptoativos, ou seja, qualquer outro criptoativo que não se enquadrar em nenhuma dessas alternativas. Essa é a parte aí, são esses três cuidados que você tem que ter quando você investe em criptoativos. O primeiro, a apuração e pagamento do imposto mensalmente. Segundo ponto, a declaração mensal, que você tem que fazer ali quando você movimentou acima de 30 mil no mês em wallets e corretoras fora do Brasil. E o terceiro, essa obrigação aqui da declaração anual, que é super importante você deixar de fazer, além de te gerar multa, pode te gerar um grande desconforto aí de uma eventual malha fina, processo da Receita Federal. Bem, falamos um pouquinho aqui de criptoativos, vamos virar a página e vamos falar brevemente aqui da parte de renda variável, de bolsa de valores. Quando você investe na bolsa, você vai ter uma dinâmica um pouco parecida aí com o investimento de criptoativos, com algumas diferenças e algumas vantagens, como compensação de prejuízo que eu vou destacar. Bem, se você investe na bolsa, super importante também essa questão de o acompanhamento mensal, de você mensalmente fazer uma apuração dos seus ganhos e perdas, ver se você vai ter imposto a pagar, ou se você não tem imposto e eventualmente até ter um prejuízo, que nesse caso de bolsa sim, você vai poder compensar. Esse é o primeiro ponto. Então primeiro, mês a mês lá, fiz o fechamento, vi que eu tenho lucro, esse lucro é tributável, ou seja, fiz uma venda lá de um fundo de investimento imobiliário com lucro, vou ter que pagar 20% de imposto sobre esse lucro. Então você vai pegar esse cálculo, fazer o cálculo desse imposto e fazer o pagamento mensal, tá? Teve prejuízo? O que eu faço com esse prejuízo? Você deixa esse prejuízo controlado, guardado ali no seu controle. Então, por exemplo, janeiro de 2022, você fechou ali com R$1.000 de prejuízo em operações de swing trade. Fevereiro, vamos dizer que você teve ali R$5.000 de lucro. R$5.000 de lucro. Qual vai ser a sua memória de cálculo para o imposto, sua base de cálculo para o imposto de fevereiro? Não vai ser R$5.000, vai ser R$4.000. Por quê? Porque você vai pegar esse resultado de janeiro que está negativo, vai abater no positivo aqui de fevereiro, dessa forma você vai ter uma base de cálculo de imposto de R$4.000 e não dos R$5.000, tá? Isso só é possível se e somente se você fazer esse controle, ter esse demonstrativo ali para mostrar para a Receita Federal através da declaração e, naturalmente, além de você fazer esse controle mensalmente, você declarar corretamente, informá-la na declaração que tem esse prejuízo a ser compensado no mês de janeiro. Feito esse controle mensal, feita por ação e pagamento do imposto ou controle ali para compensação do prejuízo, a gente vai para o segundo ponto, que é um ponto super relevante, que nada mais é que o pagamento do imposto, tá? Então, se você fez a apuração, foi constatado que você teve lucro, qual que é a obrigação que vem na sequência? A obrigação de você gerar um DARF, que é um documento de arrecadação de receita para o Fisco Federal, né? Ou seja, você vai gerar esse DARF, o código desse DARF, 6015, e você vai pagar esse DARF. Então, se você, nesse exemplo aqui, teve lucro em fevereiro, você vai pagar esse DARF aqui referente em fevereiro e março de 2022. O que acontece se você não pagar esse DARF em dia? Se você não pagar esse DARF quando ele é devido, a partir do mês sequente, o mês do vencimento, você vai passar a ter multa e juros sobre o valor devido, tá? Então, é super recomendável você fazer o pagamento quando, de fato, precisa ser pago, que é dentro do mês seguinte ao mês do resultado que você teve positivo. Então, esse é o segundo ponto importante aí para você se atentar quando você investe na renda variável. O terceiro ponto, né? Que eu também destaquei bastante para a parte dos criptoativos, é a obrigação de você declarar anualmente. Inclusive, agora a gente está no período aí de declaração que vai até 31 de maio de 2023. Na declaração, você vai ter basicamente três pontos ali para se atentar. O primeiro ponto é a declaração dos ganhos isentos. Ou seja, você vendeu ações abaixo de 20 mil reais no mês e teve lucro. Esse lucro, ele é um rendimento isento. Então, você vai ter a ficha da declaração do imposto de renda lá de rendimentos isentos e não tributáveis, o código 20, que é o rendimento de ações isentas ali da tributação. Então, o primeiro campo a ser preenchido, a primeira informação importante, né, para você se atentar é essa informação. Você tem também, eventualmente, né, além de você receber esse, de você oferir esse ganho isento de imposto de renda, você pode eventualmente estar recebendo dividendos, que esse dividendo vai ser declarado também aqui no campo de rendimentos isentos. E você pode receber aí, a depender dos ativos que você investe, juros sobre capital próprio, que também é declarado numa ficha chamada rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, é só você ver no programinha da Receita Federal, que você pode baixar, é só dar um Google aí, Programa IRPF 2023, você baixa no site da Receita, você vai ver essas fichas, a terceira ficha delas é esse de rendimento, sujeito à tributação exclusiva, que você declara eventuais juros sobre capital próprio recebido das ações que você investe. O segundo ponto aí, que você precisa se atentar no preenchimento da declaração, é a parte de bens. Então, por exemplo, em 31 de 12 de 2022, você tinha mil ações da Petri 4, por exemplo. Você vai informar na declaração que você possuía esse montante de ações de determinada empresa nessa data, em 31 de 12 de 2022. Daniel, eu tinha também fundos de investimento imobiliário. A mesma regra vai se aplicar, você vai informar aqui que você possuía, em 31 de 12 de 2022, X ativos de fundos de investimento imobiliário. E lembrando que você sempre vai declarar como valor o custo, ou seja, quanto você pagou para adquirir esses bens. E tem a questão também do preço médio, da média ponderada ali, do que você pagou ao longo dos anos, ao longo do período, você vai balanceando a sua carteira. Então, você fez uma compra hoje, daqui a um mês você faz mais uma compra. Então, você vai somando ali os custos de aquisição desses ativos e vai chegar em uma média ponderada do quanto você pagou por ação. Então, você vai detalhar na descrição a média ponderada do custo que você pagou e o total ali correspondente ao montante dos ativos que você possui. Então, esse outro item aqui de bens e direitos é fundamental que ele seja preenchido da forma correta na declaração, para que a receita tenha uma real visão do teu patrimônio. Patrimônio envolve aí bens, direitos, investimentos, enfim, toda a movimentação bancária, inclusive todos os ativos investidos que você tem. E o terceiro ponto aqui que você vai ter para preencher na declaração é o menu da renda variável. É o mais relevante aí, eu diria, e que mais precisa ser feito com atenção. Na renda variável, quais as informações que você vai colocar? A primeira delas, que é extremamente importante, prejuízo. No exemplo que eu dei um pouquinho atrás, eu tinha colocado lá uma situação que em janeiro de 2022 foi feita ali uma apuração e constatado que em janeiro eu fechei no prejuízo, com R$1.000 de prejuízo em swing trade. Na declaração, nesse campo aqui da renda variável, vai ter lá mês a mês, então tem janeiro, fevereiro, março, e assim vai até dezembro. Em janeiro eu vou ter que informar lá esse meu saldo de R$1.000 negativo. O que vai acontecer quando eu informei esse saldo de R$1.000 negativo? O sistema da receita, o próprio sistema, ele vai levar esse saldo para fevereiro. Ou seja, em fevereiro eu disse que eu tive um resultado positivo de R$5.000. Tive um resultado positivo de R$5.000, tive imposto a pagar, se for o caso aí de não estar na regrinha dos R$20.000 da isenção. Desse caso que eu tive R$5.000 de lucro que eu tenho imposto a pagar, eu vou pagar imposto sobre qual resultado? R$5.000? Não necessariamente, porque eu tive esse prejuízo acumulado de janeiro. Então a minha base aqui do imposto vai ser de R$4.000. E o próprio programinha da receita vai criar lá uma memória de cálculo e vai te dar aqui no final o imposto que você precisa validar se bate com o imposto que você pagou naquele determinado mês, tá? E nesse campo aqui da renda variável, pessoal, inclusive, tem um campo aqui que você vai informar se o imposto foi pago. Então é importante você preencher esse campo também. Deu aqui, por exemplo, R$100 de imposto. Você vai dizer o valor do imposto que você pagou. R$100 aqui bateu, aí está preenchido corretamente. Você evita o risco de cair na malha fina, de ter que prestar esclarecimentos adicionais aí para a receita, tá? Além do campo de renda variável, a gente vai ter uma última ficha que é a de fundos de investimentos imobiliários. A ficha de fundos de investimentos imobiliários, ela é um pouquinho mais resumida que a ficha de renda variável, mas ela segue mais ou menos a mesma lógica, tá? Você vai informar lá o resultado mensal, mês a mês, de janeiro a dezembro. Vai informar com um sinal aqui de negativo se o resultado daquele mês foi um prejuízo. Então você coloca lá menos mil ou menos o resultado que você teve negativo. E em mês que você teve lucro, você vai informar o total do lucro e se houve imposto pago ou não. E lembrando sempre de informar o valor do imposto pago. Bastante coisa, né, pessoal? Bem, apesar de ser bastante coisa, é super relevante vocês se atentarem a essas regras, tanto da declaração como da apuração do imposto. E no caso de criptoativos, a declaração mensal que tem também, que inclusive tem multa prevista pela não entrega da declaração. Lembrando que, além do caso dessa multa prevista para não entrega da declaração mensal de criptoativo, existe uma multa prevista caso você não entregue a declaração anual. E existe também uma multa prevista no caso de omissões de informação, tá? Então, se você deixar de informar algo e a Receita averiguar que você deixou de prestar esclarecimento e isso ocasionou uma diferença ali no teu imposto, a Receita pode aplicar uma multa também, aplicar uma penalidade nesse caso e você pode aí ter parte do seu patrimônio comprometido. Eu sei que é muita regra, eu sei que dá trabalho da dor de cabeça e pensando nisso, a gente da Leontec, para facilitar, deixamos aqui um voucher de 20% de desconto para você poder fazer toda a sua declaração e os controles mensais de forma muito simples, muito simplificada mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição. Espero que você aproveite, espero ter ajudado você. Estamos à disposição. Forte abraço, até mais.